Fala galera, aqui quem fala é o PEC começando mais um vídeo aqui do multiplayer, esse aqui é o episódio número 2 da versão 1.8 Como sempre aqui comigo o Eski E ae? E o Kevin E ae? Bom, a gente percebeu uma coisa aqui, a gente gravou logo depois do episódio número 1 E tem 3 Endermen construindo alguma coisa ali naquele pilar aqui da caverna A gente vai dar uma olhada ali, mas a gente vai flanquear eles E aqui tem um creeper! Por trás Vixe, tem um creeper, a gente vai por trás, então vamos lá Vamos pegar essa montanha e subir ela Eu já vi onde ele sabe aqui Vai indo por aqui e vai ali pra direita, bem aqui no meio Minha espada tá acabando aí a de vocês Eita, tem uma coisa voando lá no alto, ó Eu tenho uma de terra, é verdade, tem uma de terra voando Eu tenho uma de terra não, eu tenho uma de madeira, se quiser eu te empresto Eu tenho uma de pedra e coisinha aqui, depois eu faço uma coisa boidinha aqui Ah, eu faço uma cafe table aqui no meio lá Eita, travou aqui Alguém tá aí? Cadê vocês? Eu tô até lá, tô atrás de você aqui Eu tenho esquecido aqui, tem que ser uma ratona aqui Ó, tem comida aqui do envenenada Eu acho que é envenenada Vou pegar, eu vou pegar Não, não é envenenada, ela recupera até mais rápido, eu acho Ah, não, essa aí é crua É crua, ah, tá, entendi O que que eles tão construindo lá, os endermen? Cara, sei lá, que é... que é... que é uma volta do pessoal Não, mas eu não percebi o pilar aqui na montanha não, né? É, eles devem ter dado o respawn aí, porque tá escuro, né? Tá bem escuro Não, não, não é envenenada Ele, no total de dia, eles morrem no sol Eu vou, eu vou fazer a defesa aqui É, ele me acerta mesmo com a defesa, eu fiz um teste aqui Diminuiu um pouco o que separa Ali, olha, não olha pra ele, não olha pra ele Não olha, não olha, não olha Ui, ui, quase ele, quase ele Não olha Passa reto, passa reto Olha só, eu sou foda Passa reto, sem olhar, sem olhar Não olha pra ele Olha pra baixo Não olha pra baixo Não olha pra outro lado, pra baixo não adianta Ô, tem um S, que tem um creeper e uma aranha atrás de você, cara Nossa, eu sou foda Caramba, cara Ô, tem uma gatinha rápida ali Minha espada acabou Pô Te ajuda, te ajuda, eu tenho uma Nossa, saiu um zumbi da água, cara Quem vai ver o vídeo vai receber O que é que eu fudio o creeper? De nada, saiu um zumbi da água Nossa, ele renasceu Cara, eu olhei pra Enderman, será que ele vai vir atrás de mim? Tem dois, cara, não olha Ei, quem que é a espada? Ô, nossa, olha aqui, porra O que? Olha pra lá, o chão Nossa, a água bugou Porra Olha só Olha só Olha, eu brilguei pro Minecraft pra gente reportar A água parece que, sei lá, ela travou aqui, né? Que estranho Eu aqui, é... porquê Vamos pular essa caverna Cara, gostei dessa luz, cara Muito tesão, hã? Vamos pular a caverna, já tem um zumbi ali Deixa eu fazer uma espada aqui Rapidão Tem um zumbi, me ajuda, me ajuda Tem um zumbi aqui Eu ainda tô indo, indo, indo Nossa, ele tá aí, ele morreu Ai, ai, que susto, cara Ele tá apanhando do nada aqui É, mal, mal É carne Vou comer um pouco aqui Tem um zumbi aqui embaixo Boa Ô, você queicou pra mim ali, eu terminei Que massa Vamos pular a caverna aqui? Vem, Eski Eu não tô com luz, tá? Deixei tudo na casa Os zumbi atrás de você Tem carvão, tem bastante carvão Quer dizer, ferro não, carvão Quer dizer, ferro, não carvão Falei, ah, vou pegar aqui Eu vou pegar o carvão aqui, isso aqui Vocês tão pelado aí, eu já tenho calça Eu vou pegar o carvão aqui Ah, eu vou defender que eu não... Pois é, ruim Só que agora não pode morrer, né? Já tamo com... O que é que disse disso? Não É... Ah, esqueci a palavra aqui, pô Pode dizer que é o carvão, o ferro, o que que é ele? Minério? Isso Ah, tá Doutor, eu tô mais enrolhado na casa Nossa, isso aqui é minha casa E me passo, mas tô cheio aqui, por favor É, eu tenho 11, velho Me dá umas três, por favor Tá, cadê você? Tô aqui atrás, Kowski Olha, ferro Pega ferro Quer, vem, olha aí Nossa, que aconteceu Ataca os itens, parece que você tá vomitando os itens É, isso aí Sempre aconteceu Bom, a gente vai pra casa agora queimar os minérios pra fazer arma mais forte, pra poder ficar mais forte Olha só, frase legal, hein Fazer minérios mais forte pra ficar mais forte Nossa, quanto o ferro Ah, mas ele tá acabou, cara, tá tudo aí Vou pegar carvão aqui, mesmo que não precise de mim É, pega todo o colo aqui, porque precisa, porque precisa Eu vou economizando a tochinha aqui Eu tô explorando aqui a caverna Nossa, tem mais ferro pra cá Eu tô aqui, é Bom dia a gente volta aqui Ei Eu vou pegar os ferros aqui, minha picareta e nem aguento Minha minha também, eu tô com 12 de ferro Eu tô com um... 10 Dois a menos Cadê você? Eita Ah, tá aí no fundo É, eu tô pegando carvão aqui Vamos pra casa agora Acho que a gente já tem bastante minério Tá, eu perdi esses dois livros, vou voltar a caverna aqui Volta aí, a gente tá aqui Aí Eu achei vocês, vamo lá Vamo lá então É... Onde o Sprony que é da casa? Ah, eu sei Eu não lembro Eu sei Vem esquenta Só subir aí Tô ouvindo barulho de zumbi Ei, tem o Andermen ali Tem o Andermen ali, tá olhando pra mim Merda, aonde, aonde? Corre Ali, ali, cima, ali, cima Merda, ai caramba, como que eu vou fazer pra não olhar pra ele? Vem, 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 vem comigo, vem comigo Vem, 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 vem Deixa eu fazer uma picareta Tá, vamo lá, vem cá Vem, vem Eskin Vai subir aqui comigo Ó, já tô naquele lugar lá Calma, tô indo Calma, eu tô indo Calma, eu me perdi aqui Batei ele Batei ele, sou foda Batou? Tá bom, vamo esse Ele é forte, mas ele é fraco, no ques... na... tipo... na... tipo... na... tipo... na... tipo... na vida Ele bate bastante, só que ele tem pouca vida Isso, isso aí, boa Valeu, completar a frase aqui que eu me confundi Nossa, travou aqui, alguém me salva, aí E se não sei se vocês perceberam, o... agora o porquinho tem focinho, o focinho é uma elevação, antigamente o focinho dele não era levado, ele só tinha um desenho E agora que eu fiquei feio, véi Feio Aí peguei carne É, eu achei legal Pelo menos agora não é mais tosquinho que nem antes, né Acho que tá Eu achei... achei caro de açúcar Ih, quebrou a minha espada Nossa, olha só a cachoeira que tem aqui Onde? Tem umas... coisa gigante aqui na caverna Eu tô subindo aqui em cima, Lê, eu já tô sem espada, sem picareta A água ficou muito boa agora, parece um quadradinho assim, um quadradinho azul debaixo d'água, muito bom Uhum Vamos pra casa, vamos lá, Eskin Eu tô indo, pode ir na frente Eu tô... eu já dei a volta aqui, só que eu tô em cima da montanha, eu acho que eu vou morrer Onde você tá? Eu tava olhando pra você agora há pouco Ah tá, o quê? Me vem pra cá, ó Ô, eu já tô chegando aqui na casa, cadê vocês? Eu tô aqui Eu tô aqui do outro lado, lá, onde a gente viu os Endermen aí Tô atrás de você, aí eu vou pular na água, acho que não vou perder a vida Nossa, olha que jeito que eu tô já Vocês demoram embora Ô, eu tô onde os Endermen tava aqui Ó, eu vou mostrar um bug, gente, que dá pra você colocar a tocha debaixo da água, ó E ela fica iluminando, ó E quando ela... e ela, tipo, você coloca a tocha E ela cai, né, porque não funciona na água Mas o brilho dela ainda continua, ó Ô, Beck, espera aí por favor Espera aí que eu tô quase Olha onde eu tô aqui, ó Olha aqui o... Eu comecei uma laia Eu vou comer... Eu vou comer... Carne aqui Tá muito da hora, véi Que que se manda tô olhando pra vocês Vão indo aí que eu vou pegar um pouco de madeira aqui A gente tem bastante Onde que vocês... Onde que é a casa? É pra ali, ó Espera aí, só deixa pegar essa arma aqui Fui Eu suspeito de que a casa seja no respawn também É a casa é no respawn É, ela é no respawn Aqui ovelha, achei ovelha, vou pegar ovelha Tem quantas aqui, só uma? Olha vocês dois Só achei uma ovelha Olha onde eu tô aqui, olha pra trás vocês Nossa, ovelha não tem vida, cara, deu um tiro Ah Tô longe Só se deu um crítico Quanto tempo que a gente já deu Já tô noitecendo, vamos pra casa logo Ah, nossa, a casa tá aqui Hehehe Nossa, a vaca deu um pulso como levou Ué, você passa a sua casa longe, hein Você passou pra caramba a casa Nossa, a gente foi longe Já tô botando, já tô colocando pra queimar o... O carvão não, o ferro É, o... Ah, o ferro? Tem o suficiente? Aqui pra nós Eu vou tirar a musiquinha aqui Ó, coloquei mais carvão, né Tirei o barulho, tirei errado Aqui Vou colocar no... aí Tô arrumando É, o ferro de noite, eu acho Eu só tenho uma lã Eu só consegui pegar uma E... Ah, eu sou muito burro, eu tô com uma picareta reserva Ai Ó, eu tô com 42 sem mente Eu fiquei brincando em volta Nossa, ô, alguém faz uma escada aí Que eu vou cavar por baixo aqui Pra gente fazer uma mina Que tal? Beleza Beleza Agora o F3 não funciona Mas tem uma coisa nova Se apertar o F3 Antes não tinha esse seed Que é o seed do mundo Que tem uma opção no Minecraft Que você pode colocar esses números Que ele cria um mundo idêntico Então se você quiser um mundo idêntico ao nosso É só você colocar esse seed que você tá vendo ali Esse monte de número Que vai cair um mundo idêntico ao nosso Pode fazer o teste Ó, eu vou fazer a escada aqui Tá, eu tô fazendo tudo aqui Ô, oou, oou, ou, ou, oou Você pode ir cavando aí que eu vou atacando pra baixo Tá Vou colocar umas tochas aqui Ó, vou atacar uma escadinha pra você Pega Ah, peguei, valeu aí Eu fechei ele Eu subi aqui daí Eu tô com pouca tocha Ah, esqueci o zueiro aí, por favor Ah, 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 desculpa aí, senhor Foda Só mesmo, ou mais, né Ah, eu não tô conseguindo colocar a escada aqui Eu tenho ferro aí, quer uma picareta de ferro? Ué, essa aí é alguma... Oh, olha que estranho, eu não consegui não colocar a escada aqui, por quê? Deixa eu ver se... Ah, tem que dar um bloco de distância pra colocar a escada? Se você tiver a tocha, aquele bloco da tocha, não dá pra colocar a escada Então você tem que descer mais um Sem a tocha, eu tô falando Ah, tô falando Vou fazer duas picareta de coisa aqui, três, ó Eu não sabia disso Putz, eu tô sem... eu tô sem... eu tô com tudo Menos... menos... pá Quer uma tocha aí? Tô sem utilidade, ó Caiu aí Eu vou dar uma volta Eu vou tentar caçar a derrame aqui um pouco Vai, o Esque, desce aí Ô, tropeia uma picareta lá embaixo, lá, de ferro Não, mas faz uma pá pra mim de... Ah, boa, eu vou fazer duas aqui Eita, eu acho que eu vou caçar ovelha Eu tô vendo uma em cima da árvore aqui Qu... quicando muito louca Já deu dez minutos de vídeo Fiz bug Ô, tá fazendo algum barulho do... do programa que a gente usa aqui pra fazer o server Não sei porquê Ai, caramba, eu tava vendo o buraco errado É que tá aí, tô vendo pessoas da sala, daí Ah, entendi Alguém, você já fez a pá, o Esque? Cadê você, cara? Eu tô fazendo... Tô aqui em cima Oi, creeper, e... oi? Já fez aí? É, vou... retiro que eu disse que eu ia fazer Tô vendo... tem três creepers aí, um arqueiro O correio que a gente vai te ajudar? Não, precisa, vou voltar pra casa mesmo Não, vou voltar pra casa, desisto, né? Alguém faz uma coisa agora aí? Ok, ok Sai daí, Aski, tem um creeper quase em cima da casa Beleza, vou quebrar isso aqui também, eu odeio terra Pra que serve essa Ender Peer aqui? Parece uma armadura, alguma coisa assim com ela, eu não sei ainda Deixa eu ver aqui, porra Armas que? Armadura, alguma coisa do gênero Ou ainda não tem necessidade Aí, fiz uma escada aqui Quer ajuda? Opa Mal essa Vou colocar uma tocha aqui Aí Deixa eu descer, ajuda um pouquinho Então a gente vai ter que ficar por aqui com o vídeo, já tem 11 minutos, né? Mas a gente vai ficar cavando E a gente vai voltar já quando a gente achar uma cavada aqui embaixo Nossa, cavaram pra caramba aqui Então é isso aí, galera, caso tenham gostado do vídeo, que tenham gostei Favorite o vídeo, caso tenham gostado pra caramba E se inscreve no canal Ô, louco, mano, me mataram Trollagem master E se inscreve no canal aí Oh, para de me matar É, ô, peraí Alguém coloca uma escada aí Eu tenho quatro só Oh, tá muito apertado Peraí, para, para Peraí Peraí que eu tô tudo apertado aqui Bom, galera, então é isso aí Até o próximo vídeo aí Falou